E é isso aí pessoal, já estamos aqui na BR-101 agora, no sentido Caraguatatuba E daqui a 106 km nós chegamos lá em Caraguá São o que? Quantas horas de viagem? 1 hora e 55 minutos de viagem É um pouco lento, né? Vamos torcer aí pra que não esteja o trânsito Porque tem alguns lugares aí mais à frente que teve umas barreiras, né? Desmoronou bastante pedra, barranco Vocês viram quando nós estávamos vindo, né? Vamos torcer que não tenha trânsito Fazendo esse sacrifício só pra vocês verem como é que está aí a subida da Tamoios Só pra vocês, hein? Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal Se não for inscrito, né? E de deixar o joinha em tudo, pessoal Deixa o joinha que aí o YouTube divulga mais os nossos vídeos, né? E assim atrai mais pessoas aí pro canal, beleza? Fala, pessoal! Voltei aqui com mais um vídeo Vamos acessar agora aqui a Tamoios E vamos ver aí em quantas horas que eu vou subir aí a serra, beleza? Agora são 16 horas e 30 minutos Em ponta, hein? Tem essas curvinhas aqui de comecinho, né? Vou passar aqui pra dar um giro aqui pra pegar a parte de baixo dela, né? Já vai ser a subida Vamos ver se dá pra ver aqui em alguma placa Não tem nada dizendo tamanho Não tem sim Túnil Extensão 3.696 metros 3km Nossa, quase 4, né? 3km e meio Basta de 3,5, um pouquinho Aqui a velocidade é de 80 Nossa, túnil bem grande, hein, pessoal? Bem grande Bem grande Eu não sei qual que é o tamanho dos túnil ali Que vai em Santos aqui, né? Também no nosso eles tem Se tem radaço, tem alguma coisa, mas É bom ir na manha, né? É, tchau Fim do primeiro túnil Vamos ver agora Cuidado, vem com o acostamento à frente Nossa, lá em cima, pessoal Aquela subida lá Nossa, que legal, hein, velho Onde é que nós vamos passar lá também? Vamos ver a parte da descida Não sei, né? Segundo túnil Vamos ver aqui Olha, eu tô subindo de quinta, hein, pessoal? Pra vocês entenderem aqui que a subida é bem de boa Subindo de quinta aí, sossegadinho, ó 80 por hora, sossegado Atenção, radar fixo Limite 40 Esse túnil aqui tem o que? Extensão de quantos metros? Nossa, esse aqui é maior 5 Tudo 5 5, 5, 5 5 km 555 metros Nossa, esse aqui é maior, então, hein? Bem iluminado, bem iluminado, né? É Pra ver aí, bem sinalizado as coisas também Graças a Deus Essa subida aqui vai... Ajudou muita gente, né? Que moram aqui em Caraguatatuba Na real, deveria ser tudo assim, né? Essa subida aqui, né, velho? Mas aqui deve ter gastado uma grana, hein, pessoal? Gastado e... Você sabe o que é mais, né? Surrupear Surrupear Tem jeito, vai Não dá pra provar Que se tem isso ou não, né? Nós que é brasileiro Nós já vamos já desconfiar de tudo, né? Tem Wi-Fi também Tem até Wi-Fi dentro do túnel Dá pra tudo O que é mais? Estava ali no SOS Tem Wi-Fi E se você conecta em alguma rede, né? Vê se aparece alguma rede de Wi-Fi Tô com o meu cartão aqui Só com 25 minutos de gravação só Vê se aparece alguma rede Não Mas só é próximo Você tá sem sinal, ó Não, mas... O Wi-Fi... Não, mas tem lá sinal já O Wi-Fi não tem nada a ver, não Já apertei, ó Tem aqui, ó Ah, mas tem um cadeado É, tem a carteira Verdade Aí, ó Cateadinho aí Os dois tem Não tem Wi-Fi, não Deve ser Wi-Fi ali próximo Do telefone, sei lá Vem tá porra Tem? Tem Então é isso aí mesmo Vai, sabe? Vai, é Vai ser isso aí mesmo É esse Wi-Fi aí Aquele telefone de emergência Deve ter lá a senha, né? É Atenção O sinal de GPS se perdeu Ó, se perdeu o sinal de GPS Deve o túnel também, pessoal Que é o quê, né? É Vamos ver como é que é o próximo túnel Acho que é três túnel que tem É, três Chegamos agora aqui no final do segundo túnel E aqui, acho que é aquela parte que eu vi Que eu tava lá embaixo Tipo um viador, né? O sinal de GPS foi recuperado É aqui mesmo, ó É aqui mesmo Operou o sinal de GPS Nós subimos, né? Não, aqui lá de baixo nós vimos aí Isso, não É aqui mesmo É aquela entrada Só aquela entrada Não é que dá pra ver É dois túnel, não é três? É três É três, mas só passou dois, né? Então, a gente vai ter isso aqui agora Tem outro? Tem Acho que são dois mesmo, ó Nossa, a subida tá bem É três É três, deixa eu ver É que tem um semáforo aqui agora, né? Um semáforo, ó Quem vai parar no semáforo? Isso é, três túnel mesmo, ó Conhece, é? Deixa eu ver a extensão desse É Ah, esse é pequeno 714 metros É Mas, pessoal, faz uma diferença Vai que você subir assim reto, ó Nossa, que diferença que faz, né, amor? É Porque a última vez que nós passamos aqui Nós tava carregado Faixa única Ó, tem duas faixas subindo Então já vale a pena Dar uns pulinho por cá, hein? Pra quem tá curtindo Só Santos, Santos, Santos Vamos mudar um pouquinho Essa rotina, ó Três não São quatro túneos, ó Tem mais um ali na frente Quatro Mas eu tô falando nisso, pessoal Quando eu não sei Eu sei que muita gente também Não sabia disso, né Que os túneos aqui já Estavam funcionando, né Muita gente não sabia Também não sabia Ó, esse daqui já é um pouco maior Já tem 2.888 metros 2km Quase 3km, né Acredito que só são esses quatro aqui mesmo, hein Mas se tiver mais aí Eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso mesmo, pessoal É só quatro túneos, né E praticamente aí Só reta Tem essas curvinhas assim de leve, ó Isso aqui ainda nem pra chamar de curva, né Só Um pouquinho só Pra dar as um de 80 Dá as um de 80 aqui Então aí, ó Gastamos sabe quantos minutos pra subir Os quatro túneos Agora são 16 horas e 47 minutos Gastamos o que? 17 minutos, ó 17 minutos, pessoal Pra subir Nossa, muito rápido, hein Agora eu quero ver até chegar lá na Na rodovia dos trabalhadores, né Não é na Rita Alcena É uma rodovia só Deixa eu ver quanto é que tá aqui O Shell Nossa, diesel O etanol tá Tá no preço bom Acho que vou abastecer aqui mesmo Ou não 5,39, né Não, vou abastecer aqui não Tá muito cheio 5,39 5,39 tá no preço bom, hein Eu queria abastecer lá em São Paulo Em São Paulo você acha de 5,30 Dá em centavo a menos, mas Vou meter marcha Dá pra rodar ainda 100km com esse tanque aqui, ó E pra chegar em casa Falta 187km ainda Se eu não achar um Shell Eu acho um posto qualquer Põe aí 50 conto E depois Paro no Shell e mando completar Beleza? Então quando eu chegar ali na rodovia dos trabalhadores, né Que já é sentido aí a Ayrton Senna Eu falo que horas que são Pra vocês se situarem melhor aí no vídeo Então é isso aí, pessoal Já nos aproximando aqui do acesso aí A rodovia Cavalho Pinto Rodovia dos Trabalhadores e tal É toda uma coisa só É só muito novo São exatamente 5 5 e quanto aí, irmão? 5 e 21 5 e 21 17 horas e 21, né Faixa aqui da esquerda É sentido São Paulo A vaixa da direita Pega ali pro Rio de Janeiro Tem carros Não sei se dá pra ver Ali é pro Rio E aqui é São Paulo Então é isso aí A subida da serra Bem rápida Lembrando que hoje é um domingo Hoje é Primeiro de maio, né Hoje Acho que conclui mais um ano aí Que o Ayrton Senna morreu 50 minutos aí pra subir a Matamonhas Bom demais, hein É isso aí O tempo aí era Uma hora e meia Duas horas Sei lá Era muito ruim pra subir E é isso aí, meu povo Acabamos de passar aqui O último pedágio Da Ayrton Senna Graças a Deus Graças a Deus Pense num negocinho Enrolado Foi esse pedágio aí Da Ayrton Senna Falta, pessoal Beleza? Pra finalizar nosso vídeo Aqui com chave de ouro Parei no Shell aqui Pegou 46 litros e meio, velho Cheguei bem no osso, hein No caminho eu botei 30 conto Pra poder encontrar um Shell, né Eu sabia que tinha um Shell aqui Na Guia do Calói Então vamos lá, pessoal Vou falar pra vocês Quanto que eu gastei aí De combustível Pra ir e vir lá pra Baratí E o pedágio eu vou pôr na tela aí Que eu não vou me recordar aqui, né É o seguinte Nesse abastecimento aqui Foi 246 reais e 53 Mais os 30 que eu coloquei, né Só que nesse abastecimento Eu ganhei 12 reais de desconto No Shell Box Então eu paguei 234 reais Beleza? Deu 246,53 E paguei 234,53 Ganhei os 12 de desconto Bom, né? É, ainda bem, né? Que bom Uma hora pra entrar aqui Que é zica Eu não gosto de abastecer muito Nesse poço por causa disso É Beleza, pessoal? Aqui é atenção Quando sai de poço assim O cara tem que prestar muita atenção Agora Vou ali no hambúrguer Porque já mudaram de ideia agora Agora é hambúrguer Burger King, né? Meu Deus do céu Não sei o que que eu faço Com essas mulheres, não Essas mulheres comem demais Só Jesus na causa E você? Tô ficando Deu nada E você? E você? Também come você? É, as caras desse Israel aqui Vocês comiam? Mas pra onde que vai essas comidas? Que vocês não foram no banheiro Vai pra cá, ó Vai pra cá, ok? Então é isso aí, meu povo Até a próxima viagem Próximo passeio Espero que vocês tenham gostado De nossos vídeos Se gostou, não esqueçam Deem aquele like Se for novo no canal Se inscreva E deixem seus tchau tchau Pôs pessoal aí Tchau, até o próximo Tchau Tchau